Olá pessoal boa tarde sejam todos bem-vindos ao meu canal tudo bem com vocês espero que todos estejam bem no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma receita de Xambari em algumas regiões do país ele também é reconhecido como ossobuco né me conta aí como esse prato é chamado na sua região aqui no Tocantins é um prato muito apreciado é um prato que a gente adora fazer é muito difícil eu conhecer algum tocantinense que diga que não gosta de Xambari eu tô lavando o Xambari mas na verdade muitas vezes eu escaldo ele só que hoje eu tava com um pouquinho de pressa gente nesse dia eu tava com um pouquinho de pressa tinha muita coisa para dar uma organizada aqui na roça aí eu lavei para tirar aqueles pedacinhos de de osso que fica quando serra o Xambari tem gente que que não lava não é necessário lavar a gente carne todo mundo sabe que não é necessário lavar mas eu preferi dar uma lavadinha porque eu costumo escaldar o Xambari e aí eu coloco em uma panela ele para fritar daí eu deixo ele ficar douradinho gente eu vou mexendo de vez em quando para refogar bem até ele ficar douradinho sem nada aí não tem sal não tem tempero nesse momento que eu tô preparando essa parte da receita eu não adiciono sal não adiciono pimenta nada é só mesmo para refogar a carne deixar ela douradinha não tem nada melhor do que cozinhar no fogão caipira né gente a comida fica um sabor diferente nesse momento o Xambari já tá dourado tô só dando uma conferida para ver se ele tá douradinho e vamos seguir para o seguinte passo eu passo para uma panela de pressão para cozinhar mais rápido na panela de pressão eu vou colocar os pedaços de Xambari sal e água somente não adiciono óleo nem nada porque o Xambari já é uma comida bem gordurosa né gente e nesse momento você também pode colocar pimenta do reino só que esse dia eu tava sem pimenta do reino minha pimenta do reino aqui acabou aí você coloca água até cobrir o Xambari e reserva gente essa panela você reserva porque aí a gente vai fazer o refogado do Xambari nesse momento minha cozinha tava uma fumaceira gente essa cozinha do aqui no fogão caipira ela não tem janelas mais para frente eu quero ver se eu consigo fazer umas janelas porque quando começa a soltar fumaça o fogão caipira não tem quem fica aqui dentro mas eu amo tá aqui e aí gente você vocês pegam um pimentão uma cebola e sete dentes de alho pica a cebola bem picadinha e o pimentão também assim do tamanho que você quiser porque como ainda vai cozinhar a o refogado isso tudo depois costuma desaparecer né dentro do caldo então não precisa ser bem pequeno não mas você pica tudo bem picadinho assim da forma que for do seu agrado né e a massa sete dentes de alho nisso gente vocês também podem separar uma pimenta de cheiro eu aqui a que eu tinha era uma pimenta de cheiro que ela é ardida né aí eu já tô preparando também o arrozinho para acompanhar aproveitando já atuada do fogão de lenha já tô preparando o arroz aqui também e para acompanhar esse Xambari e o cheirinho gente ficava um arroz com banho de porco humm que delícia maravilhoso e essas panelas são maravilhosas também gente eu super recomendo que você tiver vontade de comprar panelas de pedra sabão é uma maravilha de panela esse conjunto que eu tenho de pedra sabão eu comprei há mais ou menos dois anos e ela é tudo isso sim é maravilhosa essas panelas são maravilhosas essas as panelas de pedra sabão é assim meu xodó agora a gente volta com a panela para o fogo para preparar o refogado você adiciona a cebola deixa ela dar uma douradinha antes de adicionar o alho deixa ela pegar uma corruzinha vai mexendo aí até ela ficar dourada e logo em seguida você adiciona o alho para dourar também deixa o alho dar uma leve dourada também gente porque muitas vezes a gente pensa que se amarga é a cebola não é a cebola que amarga o alho se você deixar ele queimar ele sim amarga agora adiciona o pimentão a pimenta de sua preferência pode ser de cheiro pode ser malagueta isso vai da sua preferência isso vai do gosto do consumidor agora a gente coloca um pouco de páprica ou colorau uma colherzinha eu coloco açafrão também eu coloco uma colherzinha de açafrão para dar sabor e ajudar na coloração também do caldo e vamos refogar esse trem e agora você pode colocar um tomate inteiro ou duas colheres de extrato de tomate ou massa de tomate que você tiver aí eu como não tinha tomate maduro eu coloquei duas colheres de extrato e agora deixa isso aí refogando enquanto o chambari cozinha aí o chambari já tava cozido bem molinho gente demorou aproximadamente 40 minutos para esse chambari ficar pronto na panela de pressão e aí você passa para o refogado que você já adiantou seu trabalho preparando com esse refogado em uma panela separada e nesse momento você passa o chambari para essa panela acerta o sal e deixa ferver por mais aproximadamente uns 10 15 minutos só para pegar o sabor mesmo desse refogado que você preparou e o chambari incorporar nesse refogado gente chambari não tem mistério é uma coisa simples de fazer muita gente pensa assim que precisa de uma receita específica não precisa eu não costumo preparar o chambari somente assim esse dia porque eu tava na correria mesmo então eu fiz assim bem rapidão pra facilitar mas o chambari eu gosto mesmo de cozinhar ele só com água e sal no dia anterior e aí eu deixo ele repousar na geladeira pra subir a gordura retirar a gordura porque ele é muito gorduroso e no dia seguinte eu preparo o refogado e coloco ele só que esse dia meu marido trouxe ele tava com muita vontade de comer chambari e pensa num chambari e pensa num chambari que ficou uma delícia gente não é porque eu fiz não eu acho que é porque eu amo muito essas comidas de caldo assim é a minha perdição é comida de caldo é rabada é chambari é é a buchada famosa dobradinha em alguns lugares do Brasil tudo que é de caldo me chama é caldo de galinha caldo de feijão e gente façam façam é fácil é simples é rápido e é delicioso então o chambari vocês podem fazer numa panela só gente eu fiz em duas panelas porque o processo é um pouco demorado e eram 5 kg de chambari você pode estar fazendo refogado na mesma panela que você vai cozinhar o chambari você pode estar fazendo refogado fazer tudo junto que facilita muito vai ter muita gente dizer ah não precisa de tudo isso mas eu fiz assim porque eram 5 kg de chambari então para mim fica mais fácil fazer assim qualquer dúvida gente deixa nos comentários obrigada por assistir fiquem com deus t reuniás tchau 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 Obrigado.